O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei Onde Ele está? O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito Onde Ele está? O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito Onde Ele está? O Senhor está no céu, está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei Amém Irmãos e irmãs O Senhor Cleusa Ferraz Mais uma Boa tarde Amém Amém Marlene 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 de Ávila. E pra mim também, que sou a mãe que mora aqui junto, né? E pra todos os meus filhos da família Ávila. E pra um neto também, que por nome de Fernando Ávila Augusto, também que tá passando no meio dos apuros lá com a esposa. E eu então peço oração pra toda a minha família. Mas esses aí são os mais que estão precisando tanto. Pro Alexandre, pro Luiz Carlos, que também é problema de saúde. E pra mim também, que eu não tô muito bem. E outra coisa, dia 6 de janeiro eu vou fazer uma cirurgia de catarata e tô meio preocupado. Mas tem fé em Deus que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Claro que sim. Eu quero só lembrar você que na Sagrada Escritura, o nosso Deus, o nosso Deus, ele disse assim, se eu encontrar nesta casa alguém que tenha um espírito de justiça, como você tem, Marlene, que está pedindo pelos filhos que Deus te confiou, pelos teus netos, pela tua família, você pode ter certeza. Pode tardar um pouquinho, mas Deus não falha. E Deus está ouvindo as suas preces nessa hora. Viu, filha? Tudo bem, Padre Marcos. Acredite de verdade no que eu estou te dizendo. Então nós vamos clamar a Deus agora, para que Ele adentre agora a história da tua família. E também nós vamos rezar juntos, Marlene. Sim. Por esse rapaz chamado Antônio Marcos, porque quando a gente também alarga as nossas intenções, Deus se manifesta, porque a gente sai da gente e se coloca agora também intercedendo por outros, não é? É sim, Padre. Então eu vou colocar agora... Oi, pode falar, querida. Então, Padre, inclusive eu sou daqui da igreja que o Senhor frequenta, que é a Santíssima Trindade. Ah, que bacana. A minha nora frequenta todos os domingos na sua missa. Glória a Deus. Irene Travasso de Ásia. Ela vai todos os domingos, ela vai na missa. Então, vai a senhora qualquer hora lá também, para ficar te aguardando, viu? Então, é que quase eu não tenho ido, porque eu andei muito ruim nas minhas pernas, com os joelhos doendo, tudo eu não pude mais. Eu vou lá, se Deus quiser. Se com a graça lhe. Então, se a senhora puder, levanta teus braços agora, Dona Marlene. Tá bom. Junto com o sacerdote, levante os braços. Estou levantando. Você na sua casa também, agora? O sacerdote pede, em nome de Jesus, que agora nós possamos celebrar a vontade desse Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem com o Teu Espírito Santo. Espírito, Espírito. Vai cantando na sua casa. Espírito Santo. Senhor, nós levantamos os nossos braços e acreditamos firmemente no Teu poder, Filho de Deus. Nós clamamos pela força do Teu Espírito e pela intercessão da Virgem Mãe, que agora, Senhor, a sua entrada nesta casa, na casa da Marlene, nos filhos de uma maneira especial, do Luiz Carlos e do Alexandre, Senhor. Sim, ó Pai Santo, nós pedimos que o Teu Espírito agora volva esta casa segundo a Tua vontade. Sim, ó Deus, que tudo aquilo que entrou nesta casa, trazendo desavenças, ódio, vícios, fraquezas, caiam agora no Teu nome, Jesus. Libera, Senhor, agora. Libera agora um milagre na vida desta família, Senhor, que se recolhe conosco em oração. O Teu nome tem poder, Jesus. Sopra sobre este lugar, sobre a vida, sobre o organismo do Antônio Marcos, Senhor. Que ele seja revestido nesta hora pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, Senhor. E na hora que ele for realizar esta cirurgia nos olhos, Marco Antônio, Antônio Marcos, em nome de Jesus, eu peço agora pela Tua saúde, homem, juntamente com esta intercessão de Maria, que a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo se realizará na Tua vida, meu irmão. Senhor, você que diz que a fé move montanhas, então receba agora. Vem Espírito Santo de Deus, levanta este homem, Senhor. Levanta com o Teu poder, Jesus. Eu creio, eu creio firmemente, Senhor, e Te louvo nesta hora. Obrigado, Espírito Santo, porque já vai preparando todo esse ambiente desta cirurgia. Ó Maria, concebida sem pecado, obrigado por que a Senhora passa a frente agora, na vida de muitos, dos nossos telespectadores, de uma mulher que nesta hora está chorando, é porque você está sendo tocada pelo Espírito de Deus. Deus, filha, louve o Teu Senhor, louve agora. Bendito seja, Senhor Jesus Cristo, bendito seja, Senhor, porque viestes nos salvar. Sim, como disse São Pedro, a quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. cura, liberta, restaura esta família, levanta a mão, mulher, na sua casa, para que os Teus filhos, confiados a Deus, recebam a graça agora, o milagre, a libertação, o livramento. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque faz esta obra no nosso meio. Glória a Deus nas alturas. Amém, Jesus. Marlene, junto com o Padre, olha, encerre esta oração, com o Padre, rezando agora, rezando, segurando nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Eu peço a Deus sobre a Tua vida, a Sua família, esta benção, que Deus te dê a graça e o livramento, sobre a Tua cirurgia também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fica tranquila, porque Deus está contigo, Marlene. Tá bom, obrigado, Padre. Mas sempre fazer oração para nós, tá, Padre? Amém, querida, claro que sim. Tá bom, obrigado. Fica com Deus, Deus abençoe. Amém, para o Senhor também, tudo de bom para o Senhor, Padre. Amém, obrigado. Irmãos e irmãs, está vendo? Próximo bloco, espero você aqui. Vamos rezar juntos. Pã? Vamos cantar Quando eu vacilar. Quando eu vacilar, eu não temerei. Por quê, Pã? Porque o Senhor está comigo. Fala pra eles de novo. Quando eu vacilar, quando eu vacilar, olha aí, ó. Eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Onde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Onde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. E quando eu vacilar, o Senhor está no mar... e o Senhor está no mar...